de competência, de identidade e principalmente como um direito que se tem ao passado e à memória como um bem fundamental e não como um direito complementar. A falta de registros históricos vai atrapalhar no processo de requalificação da Capela de São Pedro. A ideia é fazer uma releitura a partir de fotos da década de 30 e resgatar a feição da Igreja dos Pescadores. Mas a intenção é de tentar fazer esse altar de madeira, tentar fazer não um retábulo, mas alguma coisa que há atrás que lembre mais uma igreja, porque do jeito que ela está, ela fica muito espartana, não tem uma alegoria de igreja. Como não temos muita foto interna da igreja, não tem foto interna, então a gente vai tentar resgatar essa imagem da capela de outras capelas que estão preservadas. O terreno da capela foi doado pelo bisavô de Dona Otacília Versosa. Dona Tatá, apelido carinhoso que ganhou da comunidade, tem 80 anos e desde criança mora no Mucuripe. Seu tio, Tomás Versosa, ficou responsável pela construção da primeira capela. Toda a minha família, Versosa, se batizaram aqui na capelinha de São Pedro. É tradicional, foi meu bisavô que doou o terreno e Tomás Versosa construiu a capelinha de São Pedro. Dona Tatá é uma das lideranças do bairro do Mucuripe e luta pelo projeto de requalificação da capela de São Pedro e pela manutenção do terreno. O paroco da igreja também está preocupado com a dívida da arquidiocese com a União. Cada prédio aqui da Birambá, ela paga um laudêmio, a marinha, ainda está na lei, uma lei inclusive que até pede revisão entre as questões jurídicas. Mas até agora não foi feito nada. Não se sabe de fato porque ainda se paga esse laudêmio. O tombamento da capela de São Pedro será de cunho histórico e não arquitetônico. E essa é uma notícia animadora para a comunidade. Não é de hoje que a capela de São Pedro enfrenta problemas. Ela já foi interditada duas vezes por causa da estrutura danificada. Por enquanto, a capela de São Pedro espera a doação financeira dos moradores para conseguir manter-se no Mucuripe. E a capela de São Pedro será de cunho histórico. A Catedral Metropolitana de Fortaleza tem traços que sugerem uma reinvenção da arquitetura neogótica europeia. O projeto do arquiteto francês Georges Mounier trouxe para o templo o exagero das construções. grandiosas, símbolo do poder aquisitivo de algumas pessoas que viveram no início do século XIX. Naquela época, os líderes católicos procuravam construir grandes igrejas, catedrais, para o conforto dos fiéis. O projeto arquitetônico da Catedral de Fortaleza, assim como da Igreja do Pequeno Grande e do Cristo Rei, tem elementos comuns da escola neogótica, como por exemplo a volumetria. Se comparada à arquitetura gótica francesa ou inglesa, a Catedral é um edifício completamente despojado, um aspecto decorativo. Se nós compararmos ela à Catedral de Notre Dame ou à Catedral de Chartres, a gente vai observar o elemento do vitrô. O vitrô é um elemento central que ilumina a igreja no seu interior, assim como todos os outros vitrais que estão nas laterais. Essa portada, como ela está bem marcada, isso também é uma característica da arquitetura gótica. Os exuberantes arcos nas laterais da igreja, além de embelezá-la, têm uma função, conter o peso da estrutura. Já os coloridos vitrais, em formas de rosáceas, servem para iluminar a parte interna do templo. Por isso, eles foram fixados nas laterais, na frente e atrás da igreja. O altar é de mármore e os sinos de bronze badalam em suas torres de 75 metros de altura. Se comparado ao projeto inicial do arquiteto Mounier, a Catedral mantém a originalidade, mas é inegável que ela sofreu pequenas modificações. O escopo, vamos dizer assim, da igreja, basicamente se manteve, comparando os dois volumes. Você tem uma planta em cruz latina, ou seja, uma planta em cruz, um eixo maior, vertical, e um eixo horizontal, menor. Então, colocando isso em planta baixa, nós temos os braços da cruz e o corpo da cruz, onde aos pés da cruz estão as duas torres em agulho, aqui a Catedral hoje, e o projeto original. Então, a volumetria, ela é basicamente a mesma. Mas os elementos, digamos, as envasaduras, as aberturas de iluminação, de portas, é diferente, é bem diferente. A concepção da nave principal da igreja, o eixo maior, este corredor mais largo no centro, é em cruz latina, formato comuns nas igrejas daquela época. As duas naves laterais e o transepto, cruzamentos dos dois eixos ao fundo, completam a estrutura interna da Catedral. O objetivo da arquitetura neogótica é transcender sempre, elevar, ir de encontro ao Altíssimo. Para passar esse sentimento aos religiosos do início do século XIX, a arquitetura neogótica procurava alongar, tornar as obras mais esbeltas, altas, como podemos ver aqui na Catedral de Fortaleza. E toda essa altura tinha uma razão de ser. O objetivo era mostrar ao homem que o lugar dele é aqui mesmo, nessa dimensão. O homem não seria mais o centro do universo. A terceira maior catedral do Brasil, a Catedral da Sé, em Fortaleza, ainda continua em um processo de construção, aos poucos, vem sendo decorada. As colunas ganharam desenhos que lembram as folhas da palma, símbolo de glória e do resgate da cultura indígena. Olha, a Catedral de Fortaleza começou a construção dia 15 de agosto de 1939. Mas até que, enfim, quando foi em 1978, no dia 22 de dezembro, ela foi inaugurada. Mas por dentro ainda não estava como devia ser. Então, somente agora, há quatro anos atrás, eu comecei um trabalho para dar esse formato, assim, de embelezamento interno, de decoração, esses arcos que foram feitos, os capitéis, as colunas, quer dizer, o teto. A atual Catedral de Fortaleza possui uma área de 3 mil metros quadrados e tem capacidade para abrigar 5 mil pessoas. Esta é a terceira edificação da Catedral e demorou 39 anos para ser concluída. A construção da primeira Capela-Mor da Matriz da cidade começou em 12 de fevereiro de 1746. A atual Catedral de Fortaleza está no local onde já houve duas igrejas anteriormente. Em 1699 foi autorizada a construção de uma Capela-Mor na cidade de Fortaleza. Essa Capela-Mor esteve lá até a separação da Diocese de Pernambuco. Então, passou a existir a Diocese de Fortaleza. Então, essa primeira igreja foi, apesar de ter sido autorizada em 1699, só foi construída no meados do século seguinte. E, em 1820, fizeram uma inspeção e resolveram por derrubá-la para fazer uma nova igreja. Essa nova igreja foi construída, que é a Igreja de São José. E, quando a Diocese foi desmembrada de Pernambuco, passou a existir a Diocese de Fortaleza, ela passou por esse período, passou a ser Catedral de Fortaleza. A estrutura de concreto aparente, sem pintura, ocupa grande parte da Praça Caio Prado, conhecida como Praça da Sé, no centro da capital cearense. Hoje, uma visita à Catedral faz parte do roteiro turístico-religioso no Estado. O programa Repórter Assembleia sobre a História e a Arquitetura das Igrejas de Fortaleza termina aqui. Esperamos que você tenha gostado e percebido o valor de se preservar esse patrimônio, referência histórica para as próximas gerações. Para sugerir temas de reportagens especiais, o nosso e-mail é reporterassembleia.al.ce.gov.br E o nosso telefone é 3277-3787. Até o nosso próximo programa! A Catedral de Fortaleza 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 Obrigado.